Dona Luciene foi prevenida. Para evitar filas, ela já se apressou em fazer o cadastramento biométrico. O processo é simples. Basta comparecer ao fórum eleitoral munido de documentação pessoal e comprovante de endereço. Eu precisava levar uns documentos na prefeitura. O moço, o atendente, me avisou o que estava fazendo e eu resolvi voltar para fazer. Eu estava sempre em dia. Com o recadastramento biométrico, a pessoa não precisará apresentar o título de eleitor. Basta apenas o dedo para que a pessoa seja identificada e possa fazer a votação, tornando assim as eleições mais seguras. A identificação biométrica começou nesta semana. Está sendo realizada em Uberlândia e Araguari. A biometria não é obrigatória, mas permite que o eleitor vote com mais segurança. O cadastramento biométrico possibilita maior segurança na identificação do eleitor, porque basta o dedo para a identificação. Ele não precisará sequer estar com algum documento, porquanto a identificação biométrica vai trazer na tela da recepção de votos a foto do eleitor, possibilitando a conferência. Como uma maneira de evitar tumulto, o cadastramento biométrico também poderá ser agendado. O eleitor terá a possibilidade de fazer o agendamento. E esse agendamento pode ser feito entrando no site do TRE, que é o www.tre-mg.just.br. O Tribunal Regional Eleitoral também solicitou um ônibus, que estará em alguns bairros e escolas da cidade oferecendo este serviço. Nós temos também a previsão de trazer para Uberlândia o cadastramento biométrico nos bairros, que será feito através de um ônibus com cinco mesas de atendimento e ele ficará circulando pela cidade e pelos distritos. Até o momento, a central possui 17 guichês para atender a população. O TRE recomenda que todos os eleitores façam o cadastramento biométrico para que não haja necessidade de uma revisão eleitoral. Se houver revisão do eleitorado, haverá uma convocação do eleitor para que ele compareça e faça o recadastramento. E não comparecendo, o eleitor terá o título cancelado.